Olá a todos, neste vídeo eu irei falar sobre os capítulos 8 e 10 do livro Uma Noite no Palácio da Razão O Encontro de Bach e Federico o Grande na Era do Iluminismo, escrito por James R. Gaines Nos capítulos 8 e 10, o autor vai falar sobre Bach, vai continuar falando sobre Johann Sebastian Bach, o compositor alemão Ele vai continuar falando sobre o acontecimento da vida dele No capítulo 8, que é intitulado Canção das Esferas Orbitais Sem Fim O autor vai narrar a vida de Bach a partir do momento em que ele tinha cerca de 23 anos E ele estava casado com a primeira esposa dele, Bach teve duas esposas A primeira foi Maria Bárbara, que se casou com ele, quando ela tinha cerca de 24 anos, ela era um ano mais velha que ele E a segunda esposa de Bach foi Ana Magdalena E nesse capítulo 8 ele inicia falando sobre a chegada de Bach e sua esposa, que já estava grávida do primeiro filho Num local chamado Weimar, ali ele passou vários anos da vida dele Vivendo com Maria Bárbara, tendo seus filhos, com ela, que é tudo foram sete filhos Ela era prima de segundo grau, de Sebastian Bach E ela também era musical, de acordo com o autor do livro E nitidamente ajudava o marido com algumas das tarefas profissionais Boa parte da música em sua biblioteca, ou seja, da biblioteca de Johann Sebastian Bach Foi copiada por ela Fora disso, sabemos que ela administrava uma casa a respeito da qual Ele nunca registrou queixas e o número de filhos que sugere que os dois viviam bem E aqui na página 120, o autor vai dizer que Bach era uma pessoa daquelas que conseguiria produzir muito Em meio ao caos, em meio ao ambiente caótico e agitado Digo isso porque, de acordo com o próprio autor, Bach vivia A casa de Bach, melhor dizendo, era uma casa agitada, era uma casa cheia de gente Além dos filhos dele, alguns parentes também moravam com ele E além disso, haviam estudantes o tempo todo no lar dele e de Maria Bárbara Mas ele era uma pessoa que conseguia trabalhar, que conseguia compor Que conseguia produzir num ambiente assim Diferentemente de muitas pessoas que preferem um ambiente mais calmo, mais silencioso Bach era o oposto, ele conseguia florescer, ele conseguia produzir num ambiente caótico, num ambiente agitado E aqui diz que em Weimar, no tempo que ele passou por lá com a primeira esposa Ele compôs a melhor parte de obras para órgão, uma grande quantidade de música instrumental E no momento em que deixou Weimar, com sua absorção de extremos musicais de forma e de estilo Como o cânone estrito e os conceitos de Vivaldi Tinha aprendido tudo o que precisava para levar a música a seu ápice E aqui também vai falar, na parte da página 120 O autor vai dizer que ele conviveu um tempo com um primo distante chamado Johann Gottfried Walter Ele era músico também, esse rapaz E eles trabalhavam juntos, eles compunham música juntos, eles praticavam música juntos Mesmo Bach sendo um grande músico, sendo um grande compositor E além de ser um cara muito bom musicalmente falando Ele também conseguia produzir muito, como eu disse antes Ele também recebeu muitas críticas ao longo da vida dele E uma das críticas era relacionada ao contraponto Porque Bach era uma pessoa que ele tinha um jeito quase obsessivo em relação à forma musical Ele era uma pessoa que ele se dedicava muito Quando ele compunha cânones, quando ele compunha as obras dele Ele procurava fazer isso com um esforço muito grande Se dedicava muito a respeito disso, sobre o contraponto E haviam críticos naquela época que achavam desnecessário um esforço Fosse de Bach, fosse do próprio Bach ou de seus alunos Achavam eles, os críticos da época do contraponto erudito Achavam desnecessário o esforço que Bach empregava na arte do contraponto Eles diziam que as sutilezas de um contraponto erudito As sutilezas de uma obra musical bem feita, cheia de floreio, cheia de ornamentos Essa sutileza não seria captada, não seria percebida pela audiência Portanto, todo aquele esforço que Bach empregava em seus trabalhos musicais Ou mesmo seus alunos ou outras pessoas Era um esforço desnecessário Era, como alguns críticos diziam na época Gasto de papel e tinta, nada mais E aqui na página 131, o autor vai dizer que Bach Isso é uma expressão do próprio James R. Gaines Era um onívoro musical Assim como Bach, com o passar do tempo, começou a gostar muito de comer Da comida e da bebida Ele também era uma pessoa que devorava a música Como eu disse em um dos vídeos anteriores Quando ele esteve no Ducado de Céu Ele teve muito contato com a música francesa Com a música de Lully E de outros compositores da época, compositores italianos, franceses E Bach era uma pessoa que consumia música Ele absorvia as tendências, as novidades musicais E ele era uma pessoa que entrou em contato muito fortemente com a música de Antônio Vivaldo Digo isso porque Bach É bom a gente se lembrar disso Ele foi contemporâneo do padre e músico, compositor italiano Antônio Vivaldo Ele também foi contemporâneo de outros grandes compositores Como Handel e Telemann, entre outros E aqui na página 132, o autor menciona a forma como Bach Bem como seu primo, que eu mencionei minutos atrás E Johann Walter trabalhavam a música O autor vai dizer o seguinte aqui Na página 132, primeiro parágrafo Uma vez que tinham músicas em suas mãos, velhas e novas Walter e Bach, como todos os outros compositores conscienciosos da época Foram a estudá-las, conforme tinham sido ensinados na escola a estudar oratória Por intermédio da disciplina em três partes de preceptum, exemplo e imitatio Princípios de aprendizado, exemplos de estudo e imitação da boa execução Essa era a forma como Bach, Walter, seu primo distante e outras pessoas na época estudavam música Eles dividiam essa forma de trabalhar a música em três partes Como eu disse, o princípio de aprendizado, exemplos de estudo e imitação de boa execução Exatamente dessa maneira, Bach e Walter diz Gaines Estudaram os italianos, primeiro copiando suas obras nota por nota Depois fazendo arranjos das obras para vários instrumentos E finalmente transfigurando as obras em suas próprias obras Os dois fizeram transcrições de concertos italianos de violino para cravo e órgão É desse período que surgem as fogas de Bach Sobre temas de Albinone, Corelli e Legrenzi Bem como o seu concerto em Fá maior para cravo Abre aspas, baseado em Vivaldi Fecha aspas Como eu falei, Bach era uma pessoa que ele absorvia as músicas As músicas da época dos seus contemporâneos Ele procurava utilizar isso na música dele Primeiro copiando suas obras nota por nota Copiando as obras dessas pessoas Depois fazendo arranjos das obras delas para vários instrumentos E finalmente transfigurando as obras em suas próprias obras Bach fez, porém, mais do que estudar e replicar seus modelos E foi algo mais do que influenciado por eles Ou seja, por aqueles compositores da época Ao contrário de seus contemporâneos Handel e Telemann Cuja ambição estava dirigida para criar o epítome de um estilo particular Bach destruía estilos E os juntava de novo Combinados com suas forças de invenção, orquestração e contraponto E o autor diz o seguinte Que Bach era um compositor tão bom Era um músico tão excelente Tão grandioso Que, como eu disse antes Era compositor e contemporâneo De grandes compositores também Como Handel, Vivaldi, Telemann e outros Marchand também era outro E alguns desses músicos, esses grandes compositores Fugiam de Bach Eu estou citando dois exemplos O exemplo de Marchand E o exemplo de Handel Houve uma ocasião em que Bach foi convidado para ir a um local chamado Dresden Para uma espécie de batalha entre organistas Essa competição, digamos assim, se daria entre Marchand E entre Bach E, bom, seria um duelo de teclado E Marchand não apareceu na hora designada No local designado para tal competição E aí, claro, naquela situação ali Bach e os anfitriões estavam esperando E aquilo acabou sendo interpretado O fato de Marchand não ter aparecido Acabou sendo interpretado como uma capitulação Quase que como uma rendição Ou seja, ele escapou Ele não quis competir com Bach Fugiu da situação Outra pessoa, como eu citei antes Era o Handel Segundo é dito aqui Bach tentou se encontrar com ele Ele tentou se encontrar duas vezes com o Handel E Handel sempre inventava uma desculpa E escapava E aqui na página 135 O autor vai dizer que um príncipe chamado Leopold Um jovem príncipe de 23 anos Que também era músico Ele estava muito interessado na relação Entre a música e as estruturas sociais E ele acabou contratando Bach Como músico Para trabalhar para ele como músico E Bach, nessa época, também estava interessado Nesses assuntos, né? Dessa relação entre a música e as estruturas sociais Isso é algo que pode, de acordo com o autor Ser observado nos concertos de Brandenburg Que é um conjunto, digamos assim De seis concertos Que Bach compôs Estão entre as obras mais famosas E o autor diz que De acordo com os musicólogos Michael Madison e Lawrence Dreyfuss De acordo com eles Foi encontrado um bom número de exemplos Em que Bach parece intencionalmente Confrontar e subverter Ambas as convenções musicais e sociais No primeiro Brandenburg Ou seja, no primeiro concerto Desse conjunto de concertos de Brandenburg Pela primeira vez em qualquer concerto Bach usa trombetas de caça Chamativas e aristocráticas Apenas para desvalorizá-las Ao fazer delas um parceiro igual De contraponto com o mais rasteiro ao boé Que estava associado com a música Mais barata de banda de rua No quarto Brandenburg Ele promove acima do violino A ainda mais baixa flauta doce Instrumento demasiadamente comum Que não era nem sequer citado Como uma das competências De um músico de cidade Quando se procurasse um emprego Bach colocou cânones Nos seus desenvolvimentos ornamentais Mais elaborados Deixou nebulosa a distinção Entre episódios solistas E de orquestra completa Colocou famas francesas e italianas Em conjunto Para que umas comentassem as outras E longe de apenas absorver os estilos Que estudou Pareceu se desviar propositalmente Para quebrá-los Escrevendo da maneira francesa Ou italiana Como Dreyfus Colocou de modo memorável Abre aspas Como se fora um estrangeiro Rabugento Fecha aspas Perguntar se Bach estava fazendo isso De propósito ou não Seria equivalente a um insulto Bach era inteiramente Intencional em tudo o que fazia A gente sabe que no meio musical Por exemplo No meio de orquestra Um instrumento O instrumento Que talvez seja o instrumento Mais importante É o violino Uma das estrelas Digamos assim Da orquestra Se a gente pode dizer assim É o violino Outro É o piano E há Um certo grau de importância Uma certa hierarquia Entre os instrumentos E Isso não é uma coisa de agora Isso não é uma coisa da atualidade Isso é antigo E o que Bach faz É justamente Pegar instrumentos Que geralmente Não são as estrelas De um concerto Geralmente não são as estrelas Não tem as melodias principais De uma composição E ele pega esses instrumentos E os coloca em posição superior Em posição de destaque Em relação aos outros Então a gente Quando olha na história da música A gente vê que certos instrumentos Pelo menos em certos momentos Da história da música Eles têm mais prestígio Do que outros Alguns com o tempo A forma como as pessoas o veem Vai sendo modificada Mas no caso por exemplo De instrumentos de orquestra Até hoje Os instrumentos que geralmente Se destacam mais São o violino E o piano Você dificilmente verá Por exemplo Um instrumento como o pículo Que é da família Dos instrumentos de sopro Da família das flotas Sendo um instrumento solista Dificilmente Em comparação com as peças Com as muitas peças Que existem para Violino E piano Raramente você vê uma peça Em que o pículo Pode ser o instrumento principal Ou a tuba Enfim Um instrumento desses Que não aparece tanto E o que Bach faz aqui É justamente pegar Determinados instrumentos Que não apareciam na orquestra E colocá-los em evidência Nos conceitos de Brandenburg Ele Como o autor diz aqui Ele pega trombetas de caça Que são bem chamativas E as coloca Como parceiro igual Ao oboé Que era um instrumento Associado à música De banda de rua Ele promove Por exemplo A flauta doce Acima do violino Como eu disse antes O violino Era um dos instrumentos Estrela Da orquestra E ele Num desses conceitos De Brandenburg Ele coloca uma flauta doce Para ser o instrumento de destaque Então Bach faz essas coisas Propositalmente Daí que o autor vê Uma relação Da música Com as estruturas sociais Porque a gente sabe Que a nossa sociedade Ela é estruturada Dessa maneira Por classes Então Era como se Bach Tivesse musicalmente falando Manipulando os instrumentos E esses instrumentos Representassem Determinadas Classes sociais Determinadas classes Na sociedade É uma coisa Muito interessante De se observar aqui Na página 138 O autor também menciona O quinto conceito De Brandenburg Ainda nesse sentido Na relação da música Com as estruturas sociais E o autor diz assim Que a obra Ou seja O quinto conceito Dos conceitos De Brandenburg Essa obra Abre Como um conceito Para flauta E violino Teria sido Uma obra-prima Se assim também Acabasse Mas A três quartos Do caminho Através desse movimento Bach faz algo Sem precedente Na história da música Dá a cadência Não para a flauta Ou violino Mas para o cravo Instrumento Que nunca tenha tido Um solo Na frente De uma orquestra Sempre funcionara No papel ingrato De acompanhante E não muito audível Um vivo Porém inofensivo Servidor orquestral E aqui na página 139 Ainda falando Sobre essa relação Da música Com as estruturas sociais De como Bach Colocava Nesses conceitos De Brandenburg Determinados instrumentos Que normalmente Não teriam Uma posição de destaque Como tendo Uma posição de destaque Em sua música O autor Fala sobre isso Dizendo que Como se fosse Em forma de debates Ele apresenta Isso em forma De perguntas Será que Bach Estava expressando A sua frustração Com a hierarquia aristocrática Escrevendo a partir Do seu lugar E da sua época Ou estava ele Intuindo o caminho Para novos modos De expressão Abrindo o vocabulário Musical Simplesmente Como resultado Do seu gênio Uma boa resposta É sim E sim Bach era um homem Do seu tempo E assim como Lutero Respeitava a hierarquia Pelo que ela era Certamente Para ser observada Na maioria das coisas Mesmo quando doía Mas também a viu Pelo que ela era Mas verdadeira No plano teológico Apenas outra Defeituosa Necessidade De homulo e declínio Efeito colateral Da fraqueza Humana Ele iria Com certeza Obedecer Mas não seria Dobrado Na música Onde a hierarquia Era simplesmente Esperada Por convenção Bach se deliciava Com desacato O gosto Do momento Era um assunto Indiferente Para ele Senão mesmo De desprezo Não importava Se o gosto Era de um plebeu Ou de um rei Bach não estava Não tinha A menor Preocupação Em relação A essa coisa De qual é a música Do momento Qual é o estilo Do momento Todo mundo Está gostando Rei fulano De tal Está gostando Ou o povo gosta Ele não estava Nem aí Para isso Não estava Nem aí mesmo Ele absorvia As tendências musicais Ele estudava Ele praticava Mas ele não ia Por essa questão Do gosto O que está fazendo Sucesso nessa época Ou o que agrada Mais aqui e ali Ele nunca Teve preocupação Com isso Em seguir Essa linha Na página 141 O autor menciona Que ainda Durante o período Que ele trabalhou Para o príncipe Leopoldo Ele menciona aqui Que a Maria Bárbara A primeira esposa dele Faleceu Bárbara fez uma viagem De compromisso De trabalho E a esposa dele Estava saudável E durante esse período Em que ele ficou longe Por algumas semanas Ela acabou falecendo E o autor Fala o seguinte Na página 141 Para compreender A reação de Bárbara A morte de sua mulher Para entender De algum modo O centro de sua música É preciso que se volte O calendário A um ponto no tempo Antes que houvesse A mínima noção Do iluminismo Porque dentre os legados Menos explícitos Do iluminismo Para nós Está a compreensão Aceita De que existe Um abismo Um espaço Que define Uma substancial Diferença Entre a vida espiritual E a vida secular Eu vou fazer Uma pausa aqui Só para Ler rapidamente Um pouco a respeito Que foram Que estão entre os principais Daquela época Entre eles Voltaire Que era contemporâneo De Frederico Grande Sobre o que eu irei falar No próximo vídeo Inclusive Frederico Grande Pelo menos Foi a vida inteira Admirador de Voltaire Das ideias de Voltaire Teve uns problemas com ele Que talvez eu mencione No vídeo seguinte Mas ele era um admirador Das ideias de Voltaire Dos escritos E quando você olha Na internet aqui Entre as figuras principais Desse movimento iluminista Que defendia De acordo aqui Com o que está No Wikipedia Defendia ideias Como liberdade Progresso Tolerância Fraternidade Governo constitucional E a separação Da igreja do estado Como eu falei Entre seus principais Influenciadores Ou melhor Entre suas principais Figuras Entre as principais Figuras intelectuais Do iluminismo Estão pessoas como Autores como Cesare Beccaria Voltaire Denis de De Roo Jean-Jacques Rousseau David Hume Adam Smith E Immanuel Kant Então Quando o autor diz aqui Que a gente tem que voltar A um ponto Antes que houvesse Antes que houvesse A mínima noção Do iluminismo Ele se refere justamente Ao movimento intelectual E filosófico Dessa época aí Porque dentro Dos legados Menos explícitos Do iluminismo Para nós Está uma compreensão Aceita De que existe Um abismo Um espaço Que define Uma substancial Diferença Entre a vida espiritual E a vida secular Mas para Abá Não havia esse local Não havia nenhuma Área de neutralidade E um meio termo Para a ação Que não fosse um compromisso Com um ou outro lado Na grande batalha Entre Deus e Satã Isso não impedia Que ele fosse Um homem desse mundo Em sua Canta da Rústica De 1742 Uma canção Em solo Baixo Exclama Abre aspas Como é bom O sabor Dos beijos Fecha aspas O Ba O propósito Da música A música Abre aspas Era o seu campo De batalha É difícil ouvir Sua música Por vezes repulsiva E angelical Atormentada E extasiada Exuberante E pesarosa Sem ouvir O estado de guerra E devastação Dentro dele Assim como Devastava Martinho Lutero Nesse aspecto Sua música sagrada E sua música secular Eram as mesmas Ba não as separava Nem mesmo Em seu sistema De arquivos E ambas apresentavam O epigrama SDG Soli Deo Glória Ou Toda Glória A Deus O epigrama SDG Era a expressão latina Soli Deo Glória Era uma abreviação No momento Da mas No grupo E expiação Numa cantata Ba com frequência Quebra para uma dança Já que em sua visão De mundo A visão de mundo De Lutero Afinal Ba era luterano O conhecimento Da fraqueza Era precisamente O caminho Para a graça E a alegria Definitivas Aqui também diz Que Ba Na página 143 Ele usava Quer dizer Segundo alguns musicólogos É nisso que Certos musicólogos Acreditam Que Ba usava A geometria Que seria O método hermenêutico De análise Das palavras bíblicas Somente em hebraico Atribuindo um valor numérico Definido a cada letra É uma definição Que eu encontrei Na internet Que basicamente O alfabeto hebraico Cada letra Ela tem Ela representa um número Cada letra Tem um peso numérico E Ba Segundo musicólogos Ele fazia uso Desse tipo De método De hermenêutica Nas composições dele Gaines diz Que ele fazia isso Quer dizer Gaines diz Que os musicólogos Acreditam Que Ba Usava gematria Ou alfabeto numérico Ou seja A igual a 1 B igual a 2 Etc Para codificar Sua música Com mensagens escondidas Dizem que Há evidência numerológica Em todas as 6 suítes Para violino Que as identificam Com as estações litúrgicas De Natal Páscoa E Pentecostes Que elas contêm Em código As palavras do credo Latino E do magnificar E que o nome De Maria Bárbara A primeira esposa De Ba Está escondido Numa criptografia Na abertura Da obra E aí o autor Termina o livro Aliás O autor termina O capítulo 8 Falando que Após 6 meses Da perda Da esposa Ba também perdeu O irmão mais velho Dele O Christoph Com o qual ele conviveu A partir dos 9 anos Até um certo tempo Quando ele Perdeu os pais Ba perdeu os pais No mesmo ano Quando ele tinha 19 anos Então ele foi morar Com o irmão Christoph E Tempos mais tarde Ba após perder a esposa Após alguns meses Em que ele ficou viúvo Ele também Acaba perdendo Esse irmão dele O Christoph E também perdeu O irmão mais jovem Que era Jacob Então a vida de Ba Como eu já disse Anteriormente Em um dos vídeos passados Foi uma vida Marcada por morte Tanto na infância Quanto na vida adulta Ba teve 20 filhos Juntando os filhos Da primeira esposa Com a segunda Os da segunda Dariam 20 filhos Então ele enterrou 12 dos 20 filhos Na vida dele inteira Ele perdeu Muitas pessoas Que ele amava Irmãos Os próprios pais E também vários filhos E também vários filhos Além das esposas Bom, passando agora Para o capítulo 10 Este capítulo é intitulado O artista no mundo De fórmulas numéricas E neste capítulo O autor vai falar Sobre problemas Que bateu Na família Problemas Como desconto De salário E também Problemas Assim Com pessoas Da escola de São Tomás Que era onde ele ensinava Nessa época Que ele já estava Em Leipzig E Foram Esse período O período Enquanto que ao mesmo tempo Frederico Aquele que se tornaria Frederico o grande Estava passando Estava passando Por uma fase melhor Da vida Os anos Mais tranquilos Aqueles anos Que para Frederico Foram os anos Mais tranquilos Foram na vida de Bach Os piores anos E ele teve Diversos problemas Por exemplo Dois dos três Filhos mais velhos De Bach O Friedman E Karl Eles estavam bem Caminhados Eram músicos Estavam empregados Mas Bach também Tinha um outro filho Que estava tendo problemas Que era músico também Mas vivia se endividando Vivia Pegando Tomando empréstimos E fugia Quando a data De De pagar De volta O valor Que foi emprestado A ele Vencia Então Bach Tinha esse problema Essa preocupação Com esse filho dele E teve Confusões Também Com o reitor Da escola de São Tomás Onde Bach Trabalhava Que eu vou Mencionar aqui Mais à frente Só que antes De mencionar Pelo menos Um caso Aqui De conflito Um conflito muito sério Que se deu Entre Bach E o reitor Da escola de São Tomás Eu vou só Mencionar rapidamente Que O autor Também vai Vai narrar Nesse capítulo 10 Um pouco Sobre o segundo Casamento de Bach Bach Perdeu a primeira esposa Maria Bárbara Que faleceu Em 1721 Quando Bach Ela tinha 36 anos E ainda Com seus 36 anos Ele se casa Com a segunda Com aquela Que seria Sua segunda esposa Ana Magdalena Ana Magdalena Se casa com Bach Aos 21 anos De idade Ela era uma soprano Como eu disse antes Maria Bárbara A primeira esposa Era bastante musical E colaborava musicalmente Com o trabalho de Bach Mas a Ana Magdalena Ela era uma cantora soprano De acordo com a autora Aqui bastante talentosa E ele a conheceu Quando ela tinha 19 anos Aos 21 Ela estava casada com ele E eles tiveram vários filhos Tiveram 13 filhos No total E de acordo com o autor Aqui Ela Segundo ele Sabemos que ela Amava pássaros e flores Que cantava lindamente Com frequência Em casa Embora tivesse desistido De sua carreira Depois do casamento E podemos supor Que ela queria aprender A tocar o teclado Por causa de um caderno Que Bach começou a fazer Para a esposa Não muito tempo Depois do casamento E depois juntou Numa encadenação verde Que foi timbrada Com as iniciais dela E amarrada Com a fita de seda E aqui de acordo Com o autor Tudo sugere Que eles viviam bem Bach viveu muito bem Com a primeira esposa Ao que tudo indica E também viveu bem Com essa segunda esposa Diz também Que ele Era um pai Que amava Seus filhos Todos eles Mas ele tinha Mas ele tinha Um carinho especial Pelos três filhos Do casamento Com Maria Bárbara Com Com o Friedman Com o Carl Aquele que muitos Também conhecem Como C.P.E. Bach Que é o Carl Philip Emanuel Bach Ele acabou sendo O mais famoso Bach queria fazer De Friedman Uma espécie de sucessor Dele Mas acabou Que Acabou não sendo assim O filho Sobre o qual a gente Ouve falar mais O filho mais famoso De Bach Acabou sendo O Carl Emanuel Bach Aqui também fala Na página 172 Sobre como Bach Era Como pessoa E também descreve Um pouco do ambiente Do lar Em que Bach vivia E aqui diz o autor Que Bach Era um verdadeiro Pai de família Ele tinha uma Vida familiar Que era tradicional E devoltadamente Luterana Os filhos Ou seja Os filhos Deveriam mostrar Respeito pelos pais E os pais Deviam aprender A ter paciência E diligência Nas relações Com seus filhos E um com o outro Naquele desafiante Nexo De relações Familiares Que Lutero Chamava de Escola do caráter Era assim Que Martinho Lutero Acreditava Uma família Tradicional E luterana Era uma família Onde os pais Deveriam ter paciência Com seus filhos E os filhos Deveriam respeitar Seus pais E que aquelas Aquelas relações Formariam O caráter Daqueles membros Dos membros Daquela Daquela família O apartamento Na Asa Sul Diz games Na página 173 O apartamento Com seus filhos Com seus filhos Uma garrafa Uma garrafa Domingos Sobre Bach Bíblia Luterana Que era uma versão Que vinha Que vinha com o comentário Na Bíblia Luterana Como eu disse Enquanto o mundo São encontrado Em todos Dos níveis Domingos que temos de remover nós mesmos ao longo do processo. Esta terra é o reino do diabo. E há uma outra citação. Quando as coisas estão bem, considere que elas podem facilmente ficar ruins. E se as coisas estão ruins, podem se transformar em boas. E não presume que as coisas vão caminhar da maneira que você quer. Aquele que se preocupa em fazer as coisas serem da maneira que ele quer, só terá tristeza, desassossego e dor no coração. Essa citação que está na página 185, vem antes de uma situação que o autor vai narrar que ocorreu. Uma situação bem desagradável entre Ibar, Johann Sebastian Bach, e o reitor da escola de São Tomás, que era uma pessoa bastante jovem em comparação com Banna. era uma pessoa chamada Johann August Ernest. Era um acadêmico destacado, porém frio e amargo, diz Gaines. Estava inclinado a submeter o currículo de São Tomás à nova luz da razão. Ou seja, ele estava bastante influenciado, esse reitor, pelas ideias do iluminismo. Com 29 anos de idade, quando foi feito reitor, Ernest era 22 anos mais moço do que Bach, o que não deve ter ajudado na relação, especialmente porque a guerra de ideias em andamento naquela época, entre o mundo de Bach e o mundo do iluminismo, era claramente um conflito de gerações. E aí a confusão, resumidamente falando, a confusão entre esse Ernest e Bach começou porque é o seguinte, na época, Bach, como eu falei, Bach ensinava na escola de São Tomás, ela era responsável, era professor, compunha, foi um músico que trabalhou em igreja, e Bach costumava eleger entre seus alunos o que era chamado de prefeito. Obviamente, não prefeito no sentido que a gente usa hoje, a palavra prefeito. Mas nessa época, o prefeito, digamos assim, entre os alunos de Bach, seria aquele aluno, geralmente, musicalmente, bem desenvolvido, que ficaria, se tornaria responsável pelos outros. É como em algumas escolas acontecem. Em algumas escolas, alguns professores escolhem um aluno como se fosse para representar a sala. Então, o prefeito seria alguém, posso dizer, como se fosse o representante, ou alguém que, de algum modo, também ficaria responsável pelos alunos, e que poderia, talvez em algum momento, substituir o maestro principal, que em algum momento poderia conduzir os alunos, seria como se fosse alguém para representar o mestre de música e tal. E o que acontece é que houve a necessidade de substituir um dos prefeitos, e Bach queria que fosse um rapaz, e aconteceu que esse Erneste acabou indicando outro rapaz para ser o prefeito dos alunos. E Bach discordou completamente, inclusive dizendo que, musicalmente falando, esse rapaz escolhido por Erneste para ser o prefeito da turma era despreparado, além de um cão devasso. Essas são palavras do próprio Bach. Bach era uma pessoa que, quando ele discordava da atitude de uma pessoa, de um modo de vida, especialmente de certos comportamentos que certos alunos dele tinham, ele era bastante duro, ele dizia as coisas diretamente mesmo, ele usava palavras que poderiam despertar a fúria, a raiva das pessoas ou causar uma confusão. Bach era uma pessoa emplacável em alguns momentos, muito rígida, mas isso é uma coisa que é compreensível. Quando você olha a vida inteira de Bach, você vê que é uma vida de alguém que se esforçou muito, era um gênio, e era alguém que estudou por conta própria também, e era uma pessoa muito disciplinada, além de ser uma pessoa religiosa. Então, ele levava a questão religiosa muito a sério. E ele tinha alunos que não eram alunos, alguns desses alunos não eram disciplinados, alguns desses alunos o enfrentavam. E tem uma passagem nesse livro aqui também que o autor diz que ao falar sobre determinados alunos que ele teve durante uma época para um conselho de pastores, ele mencionou o mau comportamento e disse que determinados alunos faziam coisas que ele não ousaria mencionar. Penso eu aqui que talvez alguns desses alunos fossem frequentadores de talvez de prostíbulos ou talvez algo assim, que o próprio Bach não queria mencionar, porque para eles era algo muito impróprio, para uma pessoa que deveria ser aluno dele. E aí, voltando à situação dele com esse acadêmico, esse jovem acadêmico, ele simplesmente discorda completamente da decisão do reitor da Escola de São Tomás e diz que a escolha dele, a pessoa a qual ele escolhera para ser o prefeito, era alguém devasso, era alguém que musicalmente não estava muito preparado. Então, a confusão começa aí. essa disputa entre o reitor querendo que o aluno fosse o prefeito e Bach querendo que fosse outra pessoa. E assim, Bach, quando ele tinha um problema com alguém, ele costumava escrever longas cartas, longas e detalhadas cartas para o conselho de pastores, uma espécie de conselho que julgaria pela situação. Então, assim, essa foi uma situação que deu muita dor de cabeça para esse compositor. Foi uma disputa entre ele que durou muito tempo, aquela coisa do leva aí atrás, muita fofoca, muita... Bach tomava uma decisão, o reitor passava por cima, ou vice-versa. E assim, quando a gente olha, é um conflito de gerações, como diz Gaines. O Debyron era o cara machadicional, o luterano machadicional, não era uma pessoa que concordava com as ideias iluministas, enquanto que o Ernest não. Era um cara completamente influenciado pelas ideias iluministas. Inclusive, quando você começa a ler a respeito disso, sobre esses teólogos que receberam essa influência iluminista, é quase como se eles quisessem pegar, por exemplo, a Bíblia e tentar encaixá-la na forma, se eu posso dizer assim, do iluminismo. Eles tentam interpretar a Bíblia e as escrituras a luz do iluminismo, ou algo assim. E esse esforço, como diz o autor, de racionalizar o espiritual, resultou em umas interpretações bem malucas de certas passagens bíblicas. Por exemplo, o autor cita aqui um estudioso chamado Christian Wolff, que ele encontrou, digamos assim, soluções bastante distorcidas para certos fatos bíblicos, a ponto de dizer, por exemplo, que Moisés, o líder do povo hebreu, para quem conhece aqui o Antigo Testamento, sabe que, de acordo com o Antigo Testamento, Moisés liderou o povo de Israel até para a saída do Egito. e esse Christian Wolff chegou a dizer que, a fazer uma interpretação dizendo que Moisés era um especialista na mecânica dos fluidos. Outra figura que também tinha umas ideias bastante, como é que eu poderia dizer, malucas, a respeito de certas passagens bíblicas, era o Herman Samuel Reimarus, que ele acreditava, ele chegou, na leitura que ele fazia do livro de Mateus, numa interpretação que ele fez, ele dizia que Jesus não previu sua crucificação. Quando a gente olha, entre as principais crenças no cristianismo, está o fato de que, está a crença de que Jesus era Deus e se fez carne e habitou entre os homens e foi sacrificado pela alma de todos os seres humanos, da humanidade inteira. E, de acordo com esse teólogo contemporâneo na época, esse teólogo contemporâneo de Ernest, e bastante influenciado pelas ideias iluministas, ele entendia que Jesus não previu a própria crucificação e não só isso, ele foi negligente, digamos assim, ele negligenciou a perspectiva, a possibilidade de ter que morrer, de ter que ser crucificado. Então, assim, esses teólogos que foram muito influenciados pelas ideias iluministas, que queriam racionalizar o espiritual, que é a expressão do próprio Gaines aqui, eles tinham essas interpretações bem malucas a respeito de certas passagens bíblicas, umas interpretações que soavam esquisitas, soam até hoje, quando você toma o conhecimento delas. Então, esse Ernest, esse reitor mais jovem que Bá, que estava nessa disputa com Bá, ele era dessa geração de teólogos, era um luterano, nome de gênero luterana, mas que estava muito influenciado pelas ideias iluministas, ideias essas que iam de encontro com o próprio fundador do luteranismo, que era Martim Lutero. Enquanto que Bá, não, Bá era um luterano de fato, ele acreditava naquilo que a doutrina luterana dizia. E outra coisa, havia também um problema em relação à forma como a música era vista também por esse Ernest. Diz o autor aqui na página 188 o seguinte, que se Ernest tivesse, se Ernest tivesse conseguido tomar decisões isoladas a respeito do currículo da Escola de São Tomás onde Bá ensinava, o ensino de música teria sido dispensado. Num mundo assim, tão friamente iluminado, não haveria mais privilégios cosmológicos ou teológicos para a música, porque para Lutero a música era a serva da teologia, como eu disse num vídeo anterior. Ela era sermões com sons, como um sermão com sons e os compositores do barroco, eles tinham, não só do barroco, mas se você pensar nos filósofos antigos que pensaram a música, eles entendiam a música como se fosse uma representação de uma música cósmica. Inclusive, aquela expressão a música das esferas vem disso. Os planetas, a forma como eles estão ordenados no universo, é como se eles estivessem tocando uma música sob a batuta de Deus, sendo regidos por Deus, pelo Criador. Então, a música na terra feita pelo homem seria uma representação, algo assim, uma representação disso, dessa música cosmológica. E as ideias luminísticas, quando elas vêm, elas, obviamente, são antagônicas, estão em desacordo com esse tipo de pensamento. Aquela ideia de que, por exemplo, um dos principais fundamentos da escola de São Tomás era justamente, abre aspas, ligar os estudantes por intermédio da eufonia da música para a contemplação do divino. Essa ideia aqui de levar, de guiar os alunos numa sucessão harmoniosa de música, de sons, para contemplar o divino, para meditar sobre a divindade, sobre Deus, essa concepção era algo que devia ser descartada, de acordo com os iluministas e de acordo com os próprios teólogos da época que foram influenciados por esse tipo de movimento. E, claro, o Bach não concordava com esse tipo de movimento filosófico, com o iluminismo. Então, o que estava se dando entre Bach e Ernest era um conflito de gerações e de ver a música, de ver as escrituras, a religião, a fé, etc. Na página 190, por exemplo, o autor destaca um fato interessante que, inclusive, foi utilizado para criticar Bach na época por algumas pessoas. Bach não tinha educação universitária. O seu deliberado misturar e combinar, destruir e reconstruir dentro de suas próprias especificações das formas e estilo de seu tempo estava inteiramente em conflito com a teoria estética contemporânea. A maneira do iluminismo de conhecer uma coisa era identificar, separar e classificá-la, o impulso enciclopédico. O modo de Bach de entender algo era botar as mãos, virar de cabeça para baixo e para trás e lutar com ela até que encontrasse um caminho para fazer algo novo. Na página 191, o autor vai mencionar uma pessoa chamada Johann Adam Scheib que foi um crítico ferrenho de Bach. Essas são palavras de Scheib a respeito de Bach. Seria a admiração de todas as nações se tivesse mais graça. Isso ele dizendo sobre Bach. Que Bach seria mais admirado pelas nações se ele tivesse mais graça, se não tirasse fora o elemento natural em suas peças, dando a ela um estilo túrgido e confuso, e se não escurecesse a sua beleza por um excesso artístico. Cada ornamento, cada pequena graça, ele expressa inteiramente em notas. E isso não só retira de suas peças a beleza da harmonia, mas cobre completamente a melodia. Todas as vozes devem trabalhar umas com as outras e ter a mesma dificuldade, e nenhuma pode ser reconhecida como a principal voz. A arrogância o levou do natural para o artificial e do sublime para o sombrio. É de se admirar o oneroso trabalho e esforço comum, os quais, todavia, são empregados em vão, já que conflito com a natureza. Quando a gente estuda a música, a gente vê que a relação entre as notas não é uma relação de igualdade. As notas não são iguais em uma música, em uma melodia. Elas têm funções diferentes. E existem notas que a gente pode usar essa expressão, elas atraem a próxima, ou elas geram uma tensão para a próxima nota, ou ela é aquela nota tonal, aquela nota que é o centro da escala onde aquela música está sendo tocada. E, além do mais, ele fez uma crítica a respeito do fato de o EBA não ter diploma, não ter formação universitária, educação universitária. Scheibe usou o argumento que a gente chama de argumento de autoridade, ou seria algo como argumento de autoridade acadêmica. Diz ele o seguinte, a respeito da falta de educação universitária de EBA. Como pode um homem não ter falhas como escritor de música, alguém que não estudou suficientemente a filosofia natural de modo a ter investigado e se familiarizado com as forças da natureza e da razão? Como pode ter todas as vantagens indispensáveis ao cultivo do bom gosto quem praticamente não se preocupou em nada com o estudo crítico, tão necessário para a música como é para a oratória e a poesia. Então, para ele, ele simplesmente não considerava Bach. Ele considerava, aqui, pelo que fica entendido, ele consideraria aquele músico com formação universitária, aquele compositor com formação universitária. E aqui o autor fala que Bach não deu uma resposta em palavras a Scheib. O que parece ter acontecido é que Bach responde, digamos assim, a essas críticas que o Scheib publicava, ele responde isso em forma de música mesmo. O autor vai dizer na página 197 que Bach chegou a publicar o terceiro volume de uma obra que a tradução para o português seria algo como Prática de Cravo, que era um conjunto de prelúdios de coral para órgão. Então, ao que parece, esse terceiro volume seria, digamos, a resposta que Bach daria a Scheib. Só que ele, obviamente, seria uma resposta em forma de música, aquela crítica que Scheib havia feito a ele tempos antes. E aí o autor diz assim sobre esse terceiro volume. Ele menciona aqui um livro de um autor chamado David Yersley em que esse autor diz que, pelo menos é o que o autor acredita, que Bach estava argumentando com Scheib e a geração dele. Bach respondeu na forma do terceiro volume, respondeu em música, onde, de acordo com David Yersley, no dueto em Fá Maior, que começa com uma fuga docemente melódica e inteiramente linda, leia-se, o contraponto não precisa ser sério ou complicado. À medida que a peça progride, porém, nosso inocente melódico é conduzido a catacumbas cada vez mais profundas e sinuosas, com o desenvolvimento contrapontístico precisamente trabalhado, passagem muito perturbadora da serenidade pastoral para uma cena extraída de Bruegel. Como se fora em cadeia, a melodia é feita para seguir o contraponto para onde quer que este a conduza, mesmo que seu resultado desafie ao invés de cortejar qualquer noção de bom gosto. Bach marca o seu ponto quando retorna à luz da sessão de abertura e nos mostra a nossa melodia doce em nova luz, como um divertimento vazio, como Isley coloca, abre aspas, a vivacidade da peça agora parece tímida, sendo a sua sutileza parecida com gracejos zombeteiros pouco exigentes, fecha aspas. Numa música que se encontra entre as menos elegantes e mais belas que Bach compôs, ele respondera à chaiba e aos ideais estéticos do iluminismo em termos bem claros e não pela última vez. e é assim que termina o décimo capítulo deste livro aqui. Bom pessoal, já falei bastante, já mencionei bastante coisa nesses capítulos no vídeo que gravei e no próximo vídeo eu vou apresentar os capítulos nove e também o capítulo onze, que são os capítulos onde James R. Gaines vai falar sobre Frederico. É isso, até o próximo vídeo, tchau, tchau.